Mamãe Mamãe Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me ouvir, pode me chamar E doutorzinho e a tigela, pode fazer tudo que não me salvo com a senhora Vai se levantar, é empregada embora, eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora, a pinta de uma triste pele novela Tem o jeitinho caldo de processora, o charme de uma miss numa passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora, eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me ouvir, pode me chamar E doutorzinho e a tigela, pode fazer tudo que não me salvo com a senhora Vai se levantar, é empregada embora, eu vou com ela E doutorzinho e a tigela, pode me ouvir, pode me ouvir, pode me ouvir, pode me ouvir Se vocês estão gostando desse vídeo, não deixem de curtir, se inscrever, comentar, compartilhar Todas essas coisas, principalmente a inscrição Principalmente a inscrição E a maior parte das pessoas não se inscreve no canal Isso vai me ajudar a manter esses vídeos com frequência no canal Senão os vídeos vão sumir E eu não estou brincando Não estou brincando Estou perdendo de vocês É isso, espero que tenha sido interessante para você E a gente se vê na próxima